O que inspira um designer a desenvolver um produto? Hoje nós vamos fazer uma review muito especial da primeira bolsa criada por Christian Louboutin. Bora descomplicar? Hoje nós vamos falar de uma bolsa muito especial. A primeira bolsa criada por Christian Louboutin. É uma review um pouco emotiva. Porque eu adoro histórias por trás de produtos, como vocês já sabem. E se vocês também curtem isso, já vão deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, aproveita e coloca todos. Porque sempre a gente tem boas histórias por aqui. Essa bolsa, ela se chama Farida. Em homenagem a Farida Kelfa, que é a melhor amiga do Louboutin. A Farida foi uma grande modelo nos anos 80, 90 e até hoje é embaixatriz da casa Schiaparelli. Ela é uma filmmaker e era super amiga da Carla Bruni nas passarelas, tanto que ela é madrinha do casamento da Carla Bruni com Sarkozy. Mas, não foi por isso, foi pela amizade, que Christian Louboutin fez essa bolsa para sua grande amiga. O nude, que aparece para mim em bege, na época que foi lançada as pessoas estavam usando esse nome nude. Ela traz uma assinatura singela aqui, no Louboutin. Ela pode ser levada como baú, se você ajustar. Então, você tem aquela para levar na mão. E também ela pode ser levada a tirar colo, ajustando por aqui. Os bolsos trazem esses imãs, para fechar. Cadê? É um imã que está aqui escondido. É bem bacana, porque tem todo o trabalho de realização, né? De costura e tudo. De cuidado, porque ele não é visível, tá vendo? Tá vendo? Então, é visível. Toda a marquinha dele, né? É, a gente vê só a marquinha. Só para dizer que não fica óbvio. Por dentro, vermelho, a cor do Louboutin. Isso a gente não vai ver em todas as bolsas do Louboutin. Mas, como essa é a primeira, ela traz o vermelho Louboutin por dentro. Em uma espécie de um tecido que lembra um pouco um gorgurão. Então, você pode tanto usar essas franjas para fora, que a gente vai lembrar bem aquela época que estava na moda aquelas bolsas da Celine, que usavam aquelas alças com detalhes para fora. Eu prefiro para dentro, que fica mais discreto. E aparecem os spikes. Essa feita em couro é o modelo mais simples. A gente vai ver para o mercado asiático. Ela foi feita com essas spikes coloridas. Ela foi feita com esses debruns coloridos também. em várias combinações de cores. É importante dizer que existem produtos feitos para o mercado asiático, na hora da distribuição. Produtos feitos para o mercado americano. E o mercado europeu também tem seus produtos. O zíper, mais uma vez, pode ser usado para fora ou para dentro. Você escutou o tec aqui? Tem um ímã por dentro também, que segura, vai segurar o zíper. Então, ela tem um bolso frontal, um bolso traseiro, que é super prático para você poder colocar telefone. E também levar aqui, por exemplo, você chega num lugar, tende a apresentar uma carteira. De entrada, você está aqui com ela aqui na frente. Telefone aqui atrás. Tem bolsos laterais. Que cabem coisas. Também serve para jogar fora a coisa. Você não vai sair pela rua jogando coisa na rua. Olha. Então, só do lado de fora você tem quatro compartimentos. Muito práticos. Por dentro, cabe muita coisa. Olha, o vermelho do butam, como eu falei, em tecido, com todo o detalhamento de friso em couro. Aqui tem essa... Olha, a gente lembra a época que os... Melhor assim, né? Para você. A gente lembra a época que os telefones eram menores, né? É, dote. Onde vem... Cartão. Ela vem... Alberto Fridio. Ah, sim. Ela é excelente para a viagem, gente. A garantia. Dentro tem uma plaquinha. A original. A original. Com um zíper, também, todo o acabamento direitinho em couro e o zíper dourado. Deu? Uhum. Então, são três compartimentos internos. Um bolso com zíper e dois bolsos... Abertos. Abertos. O que é que cabe aqui dentro? Facilmente dá... Facilmente dá para você viajar. Porque aí você leva o que você precisa, como eu falei, apresentar a mão aqui. O que você guarda aqui. Aqui dá para você colocar uma garrafinha com água. Alguma coisa que você precisa de puxar e pegar. Aqui dentro, você leva computador. Eu costumo levar quando eu vou para o inverno ou preciso trocar de roupa. Eu sempre... Aqui cabe também. Eu coloco num saquinho. Aqui cabe certinho. Um casaco. Alguma outra peça. Olha. Que dá bastante. Uma viagem de pernoite também dá tranquilo para você viajar com ela. Fora que é super prática. Embaixo, ela tem esses pezinhos. Ela é mais ou menos do tamanho da Neverfull? Deve comparar assim? Não, ela não é do tamanho da Neverfull. Ela é menor. Uma coisa que eu já fiz também, mas que não era muito o que eles diziam, mas que eu já usei assim, é diminuir ela um pouquinho de tamanho e fechar. Ela fica direitinha. Porque quando você põe embaixo do braço, aí ela vai e cede aqui, sabe? Fica mais compacto. Fica mais compacto. Mas aí pra guardar, eu não aconselho porque acaba estragando, né? Então eu guardo da forma mais fácil mesmo de manter. Se tem alguma coisa que é difícil, ela arranha, arranha. Arranha. Tem até uma das alças que estão arranhadas. E aí a gente sempre fica com essa preocupação de estragar. Mas um conselho que eu sigo de uma vizinha que eu tive que viveu a guerra, eu gosto de comprar bolsas claras, porque em alguma necessidade eu posso depois pintá-las com uma cor mais escura. E isso ainda não chegou o dia, mas se chegar eu acho que cai muito bem uma bolsa azul marinho com esses spikes em bege. Vale lembrar que aquela coisa que eu falo de cuidado da forma que é feita, né? Toda essa costura é importante que vocês vejam como ela é totalmente encontrada em termos de construção de bolsa. E olha, esses spikes aqui a gente nem vê o menor sinal deles. É um acabamento perfeito. Se você passar a mão aqui, não tem nenhum relevo. Então, quando a gente fala do cuidado que existem nessas peças, fora que é uma peça que pela quantidade de bolsa, pela quantidade de tiras com spikes, a gente vê que é uma peça que leva muito tempo pra ser feita. Quando você for comprar uma bolsa, é sempre importante que você observe esses detalhes e não apenas, ah, é caro porque é caro. Não, toma seu tempo, pega, observa a costura, como ela é feita, o peso. Ela até que não é uma das bolsas mais pesadas desse tipo aqui, desse tipo de bolsa que foi lançada nessa época aí de 2015, 2014, por aí. Foi quando lançou essa primeira? Eu não achei a data dela. Se alguém souber, me fala. Mas, é isso, eu já viajei bastante com ela e tá aí. Viajei de colocar no chão mesmo. Mais alguma pergunta? Não. Não, não, não. Espero que vocês tenham gostado. Uma bolsa que nasceu de uma criação pensando na amiga. Eu diria que a Farida carrega muita coisa na bolsa dela e você? Carrega muita coisa na sua bolsa? Escreve aqui pra mim. Um beijo. 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 Obrigado.